E aí seus fofos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal Tudo Com Cebola Hoje eu trouxe para vocês cabaninhas, isso mesmo galerinha, cabaninhas Trouxe uma de menino e uma de menino, mas vocês podem brincar tranquilo Porque o nome é só cabaninha, tá? Vou mostrar para vocês e vou até brincar um pouquinho com vocês, tá? Então quer ver? Vem comigo e olha só, deixa aquele like aí, que ajuda bastante o canal E se inscreva no canal, tá? E ative o sininho das notificações Porque vocês estão no canal Tudo Com Cebola, tá? Então vem comigo Essa daqui é uma cabaninha de menino, olha só a espessura que ela é Ela é bem fininha, cabe no cabo para vocês transportarem Você pode guardar em qualquer cantinho que ela é bem fina, olha só o tamanho perto de mim, tá vendo? E para abrir é apenas só puxar para fora a outra base de dentro, olha só Pronto galera, está montada a cabaninha para você brincar Que bacana, né? Ela tem uma portinha de entrada aqui, ó Que dá para entrar, né? Lá dentro tem uma parte mais fechada Que você pode colocar a mexiga Tem uma outra portinha aqui Ainda bem, ó Tem um crédito para fechar Você pode usar um bom porta e um bom janela Bem bacana Eu vou entrar dentro para vocês verem Quer ver, galerinha? Que legal? Olha só Olha só Sabe até eu que sou um adulto E aí galerinha? Já se inscreveu no canal? Vem brincar com a gente aqui Aqui a gente brinca bastante, tá galerinha? Então deixa aquele like, tá? Agora vou mostrar para vocês a outra cabaninha, tá galera? Vou deixar essa daqui de lado E olha essa outra aqui É rosa para a menina E também é fininha Mesmo esquema da outra E ela é da Hello Kitty Para vocês meninas que adoram Olha só como é que ela fala Mesma coisa, ó Para abrir ela puxa para fora E puxa a base de dentro Olha só Que bacana Ela é bem grandona, galera Maior que a outra Olha só que legal, ó Ela também tem uma portinha Aqui Em formato de casinha mesmo De porta Um crackzinho para abrir, ó Que bacana, galera Bem interessantíssima essa também, tá? Essa é mais para a menina, né? Vou entrar dentro para vocês verem como é que eu fico também, galera Olha só Já estou dentro E é Isso aí, galera Se inscreve no canal, hein? Que aqui tem muita coisa para vocês verem ainda, tá galera? Então Deixa aquele like legal aí, hein? Olha só Eu estou dentro da cabaninha Quem aí consegue me ver? Então, galerinha Olha só Agora eu vou sair e vou mostrar para vocês como desmontam, tá? Para vocês verem que é fácil o transporte dessas cabaninhas, tá galerinha? Não Eu saio de uma já E é simples, tá? A gente vai pegar ela nas laterais Vou dobrar para dentro Ó Vou dobrar para dentro e fechei uma Olha o tamanho que fica Assim não liga o que fica para transportar, tá galera? Vou deixar aqui Vou pegar a outra para vocês, ó Essa outra aqui, ó É a mesma coisa, tá? Elas são leves, bem leves, ó Pego a parte das laterais Puxo uma para dentro Dobrou Pronto Olha só Cabe dentro do carro do papai, da mamãe, da titia e do vovô E olha só Gostaram do vídeo? Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Porque vocês estão no canal Tudo com cebola E tchau, galerinha!